O município de Lages recebeu nesta quinta-feira a terceira audiência pública realizada pelo Consegue, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, para ouvir sugestões da população para o combate a atos de violência nas unidades de ensino em Santa Catarina. O encontro, promovido pela Assembleia Legislativa, foi realizado no auditório da Associação Empresarial da Cidade. A reunião teve a participação de deputados, autoridades locais e membros da comunidade, além de profissionais das áreas da segurança e educação. É o caso do professor de ensino médio de Lages, Roger Ramos, que pediu a presença de psicólogos nas escolas. O apontamento que eu faço de que a discussão de psicólogos dentro das escolas, é porque inclusive é lá que são os apontamentos primeiros, a questão da violência, a questão do abandono familiar, curiosamente, gente, isso também é presente na nossa escola. E o primeiro lugar, o primeiro termômetro que você consegue fazer essa reflexão e tentar entender a sociedade é dentro das escolas. A presidente da Federação Catarinense de Municípios, a prefeita de Vargem, Milena Lopes, também participou do debate. Ela defendeu que as medidas contemplem a diversidade dos municípios. Santa Catarina tem uma diversidade muito grande e características que variam de município para município, sejam de pequeno, pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, nesse sentido, cada cidade, cada município tem o seu grau de vulnerabilidade, sua capacidade de investimento, arrecadação. Diante de tantas diferenças, de nada adianta nós construirmos proposições que sejam impraticáveis. A audiência também teve a presença do professor norte-americano Stacy Scott, da Universidade de Boston. Convidado pelo CONSEG, ele relatou a experiência no combate à violência nas escolas no estado de Massachusetts. O que acho que Santa Catarina pode aprender com a nossa experiência é que há soluções técnicas que podemos aplicar para dar segurança às escolas e às crianças em relação ao fluxo de pessoas. Mas, além disso, também adotamos ações para melhorar o suporte de saúde mental de alunos e de professores. A audiência aqui em Lages foi a terceira de uma série de seis encontros regionais que o CONSEG deve realizar até a metade do mês de junho. As propostas levantadas nesses eventos devem ajudar o comitê a elaborar um amplo projeto de lei com o apoio dos 40 deputados para ampliar a proteção de professores, estudantes e funcionários nas escolas catarinenses. Todas as informações que estão chegando estão sendo registradas em atas, em vídeos e no momento da formatura deste grande projeto nós vamos considerar todos aqueles itens que vêm como uma grande sugestão dentro do processo de construção. Então, essas ideias vão servir para o estudo final que será elaborado pelos comitês temáticos que vêm com um olhar também vinculado a essas missões que nós vamos desenvolver nacional e internacional. A reunião também foi prestigiada por deputados da LESC que elogiaram a participação da comunidade na discussão. Bastante impressionante a adesão e as propostas, as sugestões, as aflições também que a gente tem colhido de pais, de professores, enfim, da comunidade em geral. E o que nós queremos aqui é de fato ouvir a comunidade, integrar com tudo aquilo que há de conhecimento em todas as perspectivas do cenário de violência e construir de fato uma política pública mais consistente, mais firme para que a gente possa ao longo do tempo reverter essa situação em que nós nos encontramos. O grande desafio é justamente que essas audiências possam representar o pensamento de cada região. como é que agora a região serrana, como foi o vale e também o norte do nosso estado se colocam em relação à prevenção dos ataques às escolas. Esta audiência pública é uma oportunidade de a gente fazer com que a sociedade de modo geral possa se manifestar, possa contribuir com ideias para que cada vez mais a gente possa evitar casos como aquele que aconteceu em Blumenau e que desencadeou isso que nós estamos vivendo hoje aqui, que é essa mobilização em todo o estado, para que a gente possa diminuir esses casos e gerar cada vez mais a cultura de paz dentro das nossas escolas, um ambiente seguro. Informações que devem ser elevadas já de outros lugares que deram certo, como as portas detectoras de metais, tem que analisar se é possível ou não é possível, como é que fica, de repente dá um incêndio, alguma coisa, como é que eles vão sair rápido. Detector de metal é importante, pelo menos fazer uma triagem, igual na Assembleia tem uma estrutura para que a gente possa passar, tem uma arma branca, uma faca, tem uma arma de fogo, opa, peraí, tem que cuidar disso. Nós sabemos que os problemas que foram verificados recentemente em nosso estado não tem a sua origem prioritariamente no seio escolar, mas acaba explodindo ali. Então é muito importante que papais, mamães, autoridades locais e principalmente os integrantes da sociedade, além dos membros do conceito escolar, deem também a sua visão sobre o fato. Origem, porque as consequências, infelizmente, todos nós conhecemos. O Conselho Escolar foi criado em abril pela mesa diretora da Alesc após atentado ocorrido em uma creche na cidade de Blumenau. O comitê é formado pelos deputados estaduais e representantes de mais de 30 entidades e órgãos estaduais das áreas da saúde, educação e segurança, além de integrantes do Ministério Público e dos Poderes Executivo e Judiciário. Nesta sexta-feira, dia 2 de junho, será realizada mais uma audiência pública do CONSEG, desta vez em Chapecó. O debate está marcado para 7 horas da noite no Centro de Eventos do município. Também já foram realizadas audiências em Blumenau e Joinville e o roteiro ainda prevê debates no mês de junho em Criciúma e em Florianópolis.